E o programa Mais Médicos tem mudado a realidade de milhões de brasileiros. São mais de 3.800 municípios que contam com o apoio dos profissionais de saúde. Em todo o país, o número geral de consultas na atenção básica cresceu quase 35%. Dia de consulta para o seu Antônio, morador do Gama, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Ele foi até um posto de saúde próximo à casa dele e foi atendido por uma médica do programa Mais Médicos. Mostrou os exames e saiu satisfeito. O posto de saúde é uma excelente ideia, porque você já pensou se fosse todo mundo para o hospital, que já está lotado, que não consegue atender todo mundo. Então tem que ter os postos de saúde para ajudar no atendimento. A médica cubana que atendeu o seu Antônio explica que o posto de saúde permite o acompanhamento permanente da saúde dos pacientes e que muitas doenças podem ser tratadas sem que o paciente precise ir até um hospital. Temos uma equipe de saúde, onde damos atenção ótima para eles e vamos conhecendo sua família, não só a pessoa, mas a família, o meio onde ele mora, todas as condições de moradia e demais dele. Hoje, quase 50 milhões de brasileiros são atendidos por profissionais do programa Mais Médicos em postos de saúde em todo o Brasil. Isso reduz a procura por hospitais, já que segundo o Ministério da Saúde, 80% dos casos podem ser resolvidos em postos de atenção básica como esse. Nós conseguimos resolver entre 80 e 85% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Lá no posto de saúde, onde a pessoa vive, sem a necessidade dela disputar a vaga no pronto-socorro do hospital da Santa Casa, com aquele paciente mais grave, que efetivamente precisa estar dentro de um hospital para poder fazer o exame complementar, para poder ser atendido lá no centro cirúrgico, na estrutura de urgência, até mesmo na UTI. Então, a atenção básica bem feita, ela muda a realidade da saúde da população. E é isso que está acontecendo em todo o Brasil com o programa Mais Médicos para o Brasil. São mais de 14 mil profissionais que atuam em cerca de 4 mil cidades. Graças aos novos profissionais, o número geral de consultas realizadas na atenção básica cresceu quase 35%. Em janeiro de 2013, foram registradas cerca de 4 milhões de consultas em todo o país, número que pulou para quase 6 milhões em janeiro deste ano. A gerente do posto de saúde número 1 do Gama explica ainda que a chegada dos médicos do programa reduziu também a carga de trabalho entre os profissionais que atuam no posto. Os médicos daqui ficaram menos sobrecarregados, né? Se nós temos mais médicos, os outros médicos conseguem atender o usuário com mais qualidade. Os pacientes com diabetes foram os que mais receberam atendimento pelos profissionais do Mais Médicos. Passou de quase 590 mil em janeiro de 2013 para 849 mil atendimentos em janeiro deste ano. O encaminhamento a hospitais diminuiu em 20%.